Oi pessoal, vim aqui trazer pra vocês aqui um recado rápido sobre a nova atualização do WhatsApp FoldOS que vai chegar daqui mais ou menos uns dois dias assim, que vai ser a versão 9.45 eu fiquei sem entender muito porque a última versão 9.41 saiu dia 1º de outubro e já anunciaram a próxima versão que é a 9.45 hoje mesmo já foi postada aqui a primeira Taser, acho que é assim que se pronuncia né aqui sobre a próxima atualização, que eles dizem assim ó conforme solicitado aqui, conforme solicitado mais opções de personalização foram adicionadas à tela de chamada você também pode aplicar o plano de fundo do chat, como plano de fundo do, deixa eu me perdi aqui ah tá, você pode aplicar o plano de fundo do chat como plano de fundo da chamada mas isso está em beta pelo WhatsApp, então pode não funcionar corretamente então aqui já foi postado a primeira Taser aqui, um né, geralmente ele posta dois, três e antes disso, dia 13 de outubro, foi anunciado aqui que dentro de 48 a 72 horas estaria chegando essa nova atualização que eu coloquei na comunidade ontem à noite então vai estar chegando aí até sábado né, até sábado, domingo por aí desculpem o barulho, vai estar chegando então a próxima atualização acho que até amanhã se não me engano é isso, até amanhã ou sábado no máximo chega então essa nova atualização 9.45 então vamos aqui pro vídeo pra gente encerrar então aqui ele mostra aqui como vai estar um dos recursos que vai vir nessa próxima versão que então na chamada você vai conseguir personalizar você pode colocar uma cor de fundo você pode colocar duas né, um gradiente aí ele vai mostrar aqui, olha como que vai ficar então você pode colocar o gradiente que vai ficar assim ou você também pode colocar um papel de parede ele também vai mostrar aqui como é que coloca você vai lá ou clica lá e vai em fotos, você seleciona a foto que você quer colocar e aí você salva clica em ok, e agora ele vai demonstrar novamente como vai ficar então aí a chamada vai ficar assim, com esse plano de fundo então é isso basicamente o vídeo que ele mostra essas novas opções de personalização que vai ser possível você adicionar na sua chamada então vai ficar muito legal, acredito eu então fica atento aqui no canal se caso você ainda não esteja inscrito não esquece de se inscrever e também entra no nosso canal do Telegram porque aí sempre que sai alguma novidade eu posto por aqui, eu vou atualizando vocês às vezes eu demoro um pouquinho mas enfim, é um canal novo aqui do Telegram então entra lá, o link vai estar na descrição e não esquece de verificar se o sininho aí está ativado porque aí assim que sair essa nova versão você já recebe aqui a notificação do vídeo é isso, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo